Ináquio livra-se da pena de prisão e pode abraçar nova vida com o dinheiro que recebe da infanta Cristina. Ináquio Urdagarim fora condenado por prevaricação, fraude fiscal e tráfico de influências. Mas avizinhava-se tempos difíceis para o ex-jogador de handball, que tem agora uma vida modesta e recatada, mas ainda há conta da ex-mulher de quem recebe a pensão. Aos 56 anos, a vida de Ináquio Urdagarim está prestos a mudar novamente. O ex-marido da infanta Cristina de Espanha tinha sido condenado a uma pena de quase 6 anos por prevaricação, fraude fiscal e tráfico de influências. No famoso caso Nós, tendo-lhe sido concedida a liberdade condicional em 2022, depois de 3 anos preso. Esta terça-feira, dia 9 de abril, a pena termina oficialmente, mas a sua nova vida não será fácil. Urdangari e Cristina divorciaram-se em janeiro deste ano, depois de se saber que o antigo jogador de handball trairá a infanta com uma mulher chamada Ainhoa Armentia, com quem vive atualmente. Agora, apesar de se tornar finalmente um cidadão livre, Urdangari terá de reaprender a viver sem qualquer proteção da casa real espanhola, algo a que se habituou durante os quase 30 anos de casamento com Cristina. Segundo o LPAIs, o ex-empresário está desesperadamente a tentar reatar contactos profissionais, de forma a reconstruir a sua carreira, até porque, como ex-recluso, recebia até há pouco tempo uma pequena pensão do Estado de apenas 463 euros por mês. Um duro golpe para um antigo milionário. Antes de assinar o divórcio, ele estava constantemente a queixar-se de não ter emprego. Estava sempre à procura de trabalho e não encontrava nada, revelou a jornalista espanhola Sílvia Taules, que terá uma relação próxima com o antigo duque de Paulo. Urdangari vive assim uma vida modesta e discreta. Apesar de não ter grandes dívidas e de nem sequer ter de pagar pensão de alimentos dos quatro filhos com Cristina. João de 24 anos, Pablo de 23, Miguel de 21 e Irã de 18. O ex-marido da Infanta vive com a Anhoa, num apartamento alugado na província espanhola de Alhava, no País Vasco, muito longe da antiga vida de luxo, na mansão de 6 milhões de euros que partilhava com Cristina em Barcelona. Continua, porém, a receber uma pensão de Cristina, acertada no acordo de divórcio que demorou a alcançar por causa dos pedidos do antigo atleta. Então, vamos lá.